Quinquilharia é um quadro do Vozes da Igualdade. Eu sou Débora Diniz e converso com vocês todos os sábados. O Quinquilharia de hoje se chama Ofício de Pesquisa. E eu vou tentar compartilhar com vocês algumas das minhas inquietações sobre os números, a magnitude do que nós estamos ouvindo sobre a epidemia do Zika vírus no Brasil e os casos relacionados às alterações neurológicas e a microcefalia no feto. O último boletim epidemiológico nos disse que nós temos 5.280 casos de recém-nascidos notificados. Eu faço uma primeira pausa aqui. Como é feita essa notificação? Assim que o recém-nascido nasce, ainda na sala de parto, é usada uma fita métrica para medir a cabecinha do recém-nascido. Se ela está em 32 ou abaixo disso, 32 centímetros, o caso é notificado. Há quem diga que está havendo uma super notificação. O Brasil até esse momento fazia esse registro. Mas nós não tínhamos uma preocupação tão grande sobre como informar as agências, se de verdade todos os casos estavam registrados ali nos papéis do recém-nascido. Então, muitos pesquisadores dizem que há um excesso de notificação porque nós aumentamos a nossa atenção ao tamanho da cabeça do bebê ao nascer. 5.280 casos. A partir daí, nós precisamos do tempo da ciência para começar a olhar esses milhares de casos do Brasil inteiro e com uma concentração em regiões de difícil acesso à saúde, com pesquisadores que ainda são poucos, para começarem a mergulhar na investigação desses casos e dizer se era mesmo que nós temos alterações neurológicas e a microcefalia neste caso ou foi um erro de medição? Ou é uma microcefalia por uma outra causa? Nós passamos a fazer exames, a ver qual é o tempo de nascimento do bebê, se é menino ou menina, pois tudo isso altera o tamanho da cabeça. Vejam vocês que o nosso tempo para acompanhar os 5 mil casos é tão mais lento que nós temos 508 casos confirmados para as alterações neurológicas e a microcefalia. Aqui é o segundo dado muito importante. Isso não quer dizer que nós só temos 508 casos. O que nós podemos dizer é que nós conseguimos confirmar na investigação mais aprofundada esses 508 casos. Mas aí nós temos uma pergunta científica em curso. O que será que causou essa má formação neurológica, essa microcefalia, neste recém-nascido? Foi o Zika? Foi outra coisa? Em 41 casos, nós conseguimos encontrar a vinculação com o Zika. Certamente, assim como vocês, eu também tenho dúvidas. Será que a nossa epidemia é apenas de 41 casos? Ou nós estamos falando dos milhares iniciais? O que nós podemos dizer nesse momento é que nós estamos diante de um momento em que a notificação compulsória ao Zika passou a valer. Então, os números vão passar a ter outra magnitude, outra seguraça. E o que nós sabemos é aquilo que nós conseguimos fazer em um sistema de vigilância sanitária que tenta responder rapidamente ao crescimento da epidemia. muito importante para a nossa conversa é atentar aos números, aquilo que nós chamamos de notificados, confirmados para as alterações e com alguma vinculação ao Zika. Se você ainda tem dúvidas sobre esses números, se você ainda tem dúvidas sobre como os registros estão sendo feitos, eu terei imenso prazer em voltar aqui e continuar essa conversa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.